e aonde eu tiro a certidão de ônus ou certidão de inteiro teu online vou mostrar para você aí inclusive se você é da Bahia eu vou mostrar também como imprimir o Dage se você não é da Bahia você vai entrar no Tribunal de Justiça do seu estado e lá você deve ter algum lugar que vai imprimir o Dage também observando isso aqui alguns estados né tiveram uma tem um acordo com o site o registro de imóveis.org e lá sim você consegue fazer o pedido online da sua certidão de ônus e outros processos também no cartório de registro de imóveis tá mas hoje a gente vai mostrar você como e aonde eu vou fazer o pedido da minha certidão de inteiro teu 100% online então vou compartilhar minha tela vamos ver isso aqui agora beleza tela compartilhada vamos lá vamos entrar aqui no site primeiro e antes da gente ir para o site da e para fazer aí para fazer o pedido vamos entrar aqui no site logo no Tribunal de Justiça eu estou na Bahia vou botar aqui TJBA eu vou clicar aqui nesse primeiro link e porque eu vou emitir primeiro meu Dage e já vou pagar ou enviar para o meu cliente pagar para que para meu pedido ser mais rápido beleza então eu vou vir aqui ó Dage aqui emissão de Dage para que eu eu escolho ó Registro de Imóveis Qual é o ato certidão de inteiro teu matrícula com negativa positiva de ônus qual é a comarca eu estou em Lauro de Freitas vou escolher a cidade e Lauro só tem um cartório de registro de imóveis mas vou botar aqui Salvador só para você ver se você é Salvador você vai escolher qual cartório aqui o primeiro do primeiro ao ao sétimo qual é o que tá o registro de imóveis das do qual foi o registro de imóveis que você vai pedir certo então vamos botar aqui o primeiro não tem problema já sai aqui o valor na Bahia certo contribuinte eu vou aqui Anderson o ventinho bota o endereço do imóvel e o CPF e do clico aqui em emitir Dage ele já emitiu o meu Dage ó imprimir Dage e estou com meu Dage já pronto que eu vou fazer vou enviar esse Dage ou para o cliente pagar ou eu mesmo pago e peço o reembolso do cliente certo e vou guardar aqui ó esses três números aqui emissor que eu vou ser e número que eu vou usar no meu pedido e aonde eu vou fazer meu pedido agora eu vou entrar aqui ó registro o de imóveis.org.br vou botar esse link aí na descrição do vídeo você tem que fazer a tem que fazer o seu cadastro nesse site tá certo você vai fazer o cadastro eu já tenho um cadastro mas cadastro é um cadastro é bem simples então você vem aqui vou pedir ó certidão vou escolher o estado certo você vai vir aqui ver se seu estado tem convênio no caso aqui ó você vê aqui ó Paraíba não tem e nem Alagoas o resto do Brasil todo eu vou escolher aqui Bahia e se você não tem clica aqui em cadastrar e se cadastro no meu caso eu tenho vou dar entrar e quando eu entrei essas aqui são as certidões que eu já pedi certo quando eu entrei eu vou vim aqui clicar solicitar certidão eu li tô de acordo não paga nada mais por isso tá gente vou colocar aqui a cidade vou botar aqui Lauro de Freitas a lá a gente fez Salvador né pronto vou botar Salvador Cadê 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 Sumiu aqui Salvador a gente botou lá no primeiro eu tenho escolher aqui qual é o cartório então no primeiro ofício a certidão que é que eu quero positiva cadeia inteiro teuco negativa foi essa que eu quero ele tá me dando um aviso que eu tenho que ter o número da matrícula Ok forma de entregar eu vou pedir por e-mail não quero ir lá pegar ele vai mandar por e-mail meu de cadastro que tá aqui solicitações eu vou botar você pode botar o nome do cliente você pode botar seu nome certo aqui tanto faz o que é que vai acontecer aqui agora eu vou botar aqui a tipo de documento matrícula 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 e aqui eu vou botar matrícula no imóvel 22 22 22 22 só que eu gosto e aí eu boto aqui do imóvel tal Ok pronto só que comprar sua certidão sair mais rápido que a gente vai fazer vamos vir aqui botar o da age pago e volta aqui no meu da age vou pegar aqui ó emissão é sempre 9999 então série e número vou copiar e vou botar aqui é um vou botar aqui emissão 9999 série já tá ali porque porque ela vai verificar isso aqui no sistema vai verificar a cidade tá pago cidade foi pago número número pronto o da age foi pago você já ganha aqui ela já vai emitir para você aprovação do orçamento que você vai ter que aprovar e aqui eu dou salvar quando eu der salvar pronto eu vou esperar o que aqui agora vou esperar é ela o cartório receber esse pedido aprovar e você aí aqui eu dei salvar beleza beleza você vai receber o e-mail e quando você recebeu o e-mail você vai vir aqui ó e ele abrir aqui você vai ter aqui históricos no meu caso aqui eu já provei a cadê orçamento ela vai vai aparecer aqui aprovar orçamento você clica em aprovar orçamento pronto aí é só aguardar a certidão chegar quando a certidão liberar vai estar aqui ó quando eu fizer download aqui é download da certidão ela já tá aqui para fazer download no caso aqui a gente já fez o download já mandou para o banco e tal tudo certinho beleza é só isso para pedir uma certidão online gostou clica aqui no gostei qualquer dúvida bota nos comentários se inscreve no canal e até o próximo vídeo fui bota nos comentários